Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome Naruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galerinha, posso contar pra eles? Pode. Então, galera, o desafio do like na Valeira em 3 e 2. E agora com o Trevinho. E Yon. Conseguiram, galerinha? Então deixa o like aí no vídeo, beleza? E também se inscreve no canal que todo dia sai dois vídeos. E será que eles conseguem bater uma meta aí de 6 mil likes, Trevinho? Quero só ver. Então o que faz de você com ele? A gente vai. Eu quero que deixe o like, sabe quem? Quem? Você, você, você. Você, você, você. Vai clicar aí no botão de gostei, galera. E passa lá no canal do Jedi, que ele que vê a Saddam, que é a Saddam é nova pra guerra, galera. Então passa lá que tá muito brabo a Saddam, beleza? E agora fica com o vídeo. Tá muito legal e muito que, gente. Divertido. Divertido, né? Então todo mundo resolveu aparecer aqui no nosso mundo de Minecraft pra ser o primeiro Hokage. Vocês sabem que a gente vai começar uma batalha incrível em busca desse primeiro título de Hokage, né? Sim. Vocês estão preparados pra esse feito? Tô. Eu tô, eu tô. Ó, eu não tô preparado. Vocês podem me passar o manto, se vocês quiserem. Já pode mandar aqui que vocês estão pegando. O que é? Não, vai ter que competir. Ah, hum. Tá, vai ser o seguinte. Vamos ter alguns dias pra gente se equipar. Todo dia a gente vai ganhar dois packs de Lucky Blocks, beleza? E a gente vai ter duas obsidias. Que a gente vai ser obrigado a fazer meio que uma base. Não precisa ser uma base gigante, só uma casinha. E ter essas duas obsidias como se fosse a nossa vida, tá ligado, mano? Ô, Pio, eu posso colocar blocos em volta desse obsidium pra produzir? Pode, você faz o que você quiser, Chiquinho. Eu posso pegar Bad Rock, né? Não, só não vamos colocar esses negócios. Bad Rock e... E outras obsidias pra eu confundir, beleza? De resto, pode fazer tudo, fechou? Tá. E, mano, essa addon que a gente tá utilizando aqui é feita pra guerra, sabia? Pera, sério? Ó, você pode até ver, tipo assim, a textura não tá igualzinha a outra addon, tá ligado? Porque é pra não ter nenhum tipo de lag, trevinho! Uou! Você gosta da textura assim? Oi? Eu gosto da textura assim. Ah, fica mais Minecraft. Fica mais Minecraft, né? É, verdade. Tá, então, beleza? Ah, tem mais uma coisa, gente. Por quê? Não tem Game Rode, tá? Não é! Olha, eu acho que tem alguns problemas nisso, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Que problema, que problema? Por exemplo, perde o treinamento, por exemplo. É, só você ser um pouquinho esperto. Ah, sim, sim. Como se desse, né? Tá, tudo bem. Vai, vai, vai. Então, boa sorte. E lembrando, fique mais ou menos por aqui. Tipo, não é pra, tipo, 3 mil blocos de distância. 3 mil blocos. Tá, 3 mil blocos. É óbvio, né? E quando eu falo isso, todo mundo é 3 mil blocos, né? É óbvio, né? Mas eu vou fazer uma estratégia, gente. Ah. Ah, eu vou ser mais inteligente, cara. O quê? Vai achar uma vila de IPC. Eu tava lendo, já? Já. Mas então tu não pode ir tão longe, então, Wolf, também. Não, eu não vou tão longe. Se tu for longe... Eu não vou tão longe. Cadê o treino? Eu queria mostrar uma coisa pra ele, mano. O quê? Cadê você, cadê você? Cadê você, onde você tá? Ah! Cadê você, cadê você? Ih, eu já tô indo pra lá, tentando achar a base, velho. Cadê você, Cheiré? Eu? É, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, mano. Cadê vocês? Eu vou matar. Não, mano, prometo, prometo que eu não vou matar, não vou matar. Tá, onde é que você tá? Eu tô bem onde a gente tava. Ah, aqui, eu tô vendo o link aqui, ó. Ah, eu vou dar TP pro seu filho. Salve, Cheiré. Que? Salve, Cheiré. Salve, Trevor. Oxi, que que é isso? Ele já começou a sair e tá tronando a gente, ó. Não, 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 prometo. Ó, eu vou ser, ó. Essa é Lucky. Essa é o Lucky Block do Jedi, vem modos, gente. Modos absurdos. Ei, galera. Entendeu? Aham. Então, mano, boa sorte pra vocês, mano. Ei, galera. Dá até medo agora, né, mano, de brincar, mano. Ei, galera. A gente vai fazer a casa já nesse episódio, ou é o filho? Ah, você que sabe, mano. Eu vou tentar, se eu conseguir alguns blocos, fazer nesse episódio já, tá ligado? E colocar. Eu vou ser um pouquinho mais esperto, mano. Eu vou fazer um baúzinho pra guardar meus itens, mano. Tô com medo, mano. Porque agora, mano, o Xarel já tá com aquele modozão, velho. Ai, ai, ai. Tá. Você pegou o quê, Trevinho? Você não abriu ainda nenhuma? Ah, não, eu não peguei nada bom, por enquanto. Tá. Eu já abri, já. Quinto portão. Mano, então eu dei muita sorte, então, mano. Abri a primeira pra pegar esse modo, então. Nossa, velho. Só tava indo pegar com o Gama, velho. Estourei no norte, que foi bem. Ah, tá. Veio igual do Xará agora. Veio, não. Veio, é. Nossa, estourei muito no norte, velho. Ah, beleza, beleza. Agora eu tô feliz. Ai, o que você pegou, Trevinho? Cura minha. Cura minha, é. Ah, parece que é diferente a vida desse... 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 É. Por quê? Tem menos vida, eu acho. Tem? Tem, é. Eu não sei, eu não sei. É impressão minha. Impressão do Trevor, beleza. Impressão do Trevor, beleza. Tá, vou passar daqui. Não foi essa. Eu tô com medo de vocês, mano. Por quê, Elfinho? Porque todo mundo tá super roubadão agora, velho. O Xará já tá de modo Son Goku, mano. Tu tá com modo Ikudo? Tá falando o quê, Elfinho? Tá com modo Ikudo, mano? Não é teu roubado, gente. Não, né? Ah, e por que eu falei que não valia Bedrock, mano? Pegou Atomic, né? Vale agora, né, gente? Não. Ah, se valer Bedrock, daí acabou, tá ligado? Todo mundo coloca Bedrock e ninguém derrota um do outro, beleza. É, acabou. Só que com Atomic. Verdade, né, mano? Se bem que Atomic vai quebrar aí um hit a Bedrock também. Nossa, pior que Atomic é roubada também, né, mano? Que por que vale Atomic, né? Mano, eu estourei muito no Norte agora. Por quê? Peguei Ender Chess, mano. Sério? Aham! O que entrou no Norte fui eu, mano. Aham! O que você pegou? O que você pegou? Nossa, tipo, não sei se vai ser tão legal. Nossa, eu peguei... Peguei uma coisa muito legal. O quê? Ai, tô com medo. Uma coisa que vai poder deixar eu voar legal. Ai, vai, é. Se eu me preocupasse no survival normal, isso aqui seria incrível, mano. Nossa, o pior é que eu tenho que começar a pegar comida, velho. Nossa, também, mano. Comida tá complicada aqui, viu? Ai, que susto, Ninja Utirra! Tá, mais defesa que o normal, beleza. Nossa, boa. Tá, esse aqui eu não vou usar. Não vou zerar o Manic. Eu tô com mais defesa que o normal também. Ah, tá, então é. Ah, não! O quê? Eu não posso tirar minha bota. Nossa! O quê? Ai, tô com medo! O quê? Peguei um pack de diamante. Eu peguei uma coisa melhor que um pack de diamante, se não. Eu fui a cara do Ufim. Eu peguei uma coisa melhor que um pack de diamante. Pegou um pack de diamante, se não. Eu peguei uma coisa melhor, mano, que um pack de diamante. O que é melhor que um pack de diamante? Ah, é que... Ah, Netherite, mano. Você é velho. Ah, ele pegou... Netherite? Eu peguei um full Netherite. Mentira! Aham. Nossa. Full Netherite, nice. Ai, mano. Nossa, eu tô tendo que fazer minha toca, velho. Enderchast, beleza. Ai, outro Enderchast, beleza. Eu não consegui Enderchast ainda. Eu vou roubar o de vocês, eu acho. Ai, comida boa! Vou roubar o nosso? Posso guardar meu up-se já no Enderchast, né? Mandei, ninguém vai pegar. Não, hoje você pode, tá ligado, mano? Só que quando você fizer sua base, você coloca lá, tá ligado? Nossa, se eu for, eu vou colocar meus modos, né? Enderchast. Ah, lá, 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 os caras, deixa lá, 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 lá. Caramba. Mano, sabe o que dá pra eu fazer, mano, se eu quiser? Dá pra eu colocar um monte de espada minha de Kurama, e caso eu perder o modo Kurama, ainda terei uma espada muito boa, caso eu tiver... Ah, eu peguei uma coisa muito chata. Nossa, eu peguei um bilhão de coisas muito chatas. Percebeu que a gente pode comprar já uma espada, né? Ah, mas não precisa, a gente tem o modo mó forte. Nossa, um bilhão de comida, beleza. Peguei muita comida. Tá, deixa eu ver essa espadinha que eu peguei, quanto dá de dano? Olha só, que interessante esse negócio aqui, ó. Fortuna, nice. Fortuna, ai, se alguém pegar a pilhagem, acabou, viu? Nossa, pior, velho. Se alguém pegar a pilhagem, acabou, mano. Tô com medo, mano. Tem pilhagem em mim, espada que eu peguei. Aí, é bom, hein? É de netherite. Nossa, eu vou acabar com o xará, mano. Olha, eu posso ter bloco duende ou fim? Como assim, bloco duende? Aquele negócio de portar o duende, é inquebrável. Tá, peguei o escudo. Se for inquebrável ou não, tipo, tem que dar pra quebrar. Posso, né, mano? Eu peguei bedrock. Posso isso, né? Nossa, tem pilhagem em três, meu. É, eu peguei uma espada com pilhagem em três, mas é horrível. Ah, mas tem pilhagem em três, danada, velho. Ah, sonho que eu não peguei. Nossa, mano, eu peguei uma coisa muito chata, mano. Sonho que eu não peguei nem... Ai, eu vou guardar isso no ender chest, tá doido, mano? Mano, se eu guardar o ender chest no ender chest... Funciona. Funciona, tá? Ah, tá ligado que funciona. Eu vou guardar aqui, mano. Eu vou guardar isso aqui no ender chest, mano. Ah, eu peguei um monte, eu preciso, sem querer, sai. Duffin, jogou fora, se tu perdeu, né? Jogou fora, quer dizer que tá fora do game, né, extrema. É isso, né? Mais, 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 mais. Ai, pilhagem! Nice! É melhor de ouro, mano. Eu peguei umas maçãs douradas boas, viu? Pegou, é. Vamos lá, maçãs douradas normais, você viu? Nossa, eu vou cavar minha caverna e fazer um baú aqui, velho. Tô com muitos itens. Minha delice, nossa, por que tudo? Você também tá com problema de espaço de itens? Ah, eu tenho baú já, tá ligado, mano? Tem, né? Por que eu não tenho ovo? Por que? Nossa, nossa! Outro ender chest? Mano, eu vou espalhar o ender chest por tudo que eu até canto, velho. Eu posso usar também, né? Qualquer um pode usar o ender chest, na verdade. Ah, eu acho que... Mas o Trevor não, né, mano? Menos o Trevor. Menos o Trevor, né? Mas eu quero. Menos o Trevor, né? Mas eu quero. Menos o Trevor. Ah, beleza, mano. Ah, então é dois contra um de novo, velho. Ah, o que era? Ah lá, 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 lá. Ah lá, dois contra um de novo, ó. Não é bom isso aqui, mano. Não é bom. Vou até usar um modo aqui que vai aparecer na tela deles, que é? Ah, eu quero. Ah, deu o Ototsuki daí. Ah, pera, você já tá com o Ototsuki? Você... Como? Como? Vem alguma coisa? Mentira! É sério. É lucky block? Tira! Sim. Eu quero ver uma lucky block na lucky block. É sério? Aham. Ah, não. Na lucky block normal ou na lucky block do Jedi? Do Jedi. Ah, tá. Ah, tá. Mas mesmo assim. Eu sou super mal, tá ligado? Ah, tá. Mano. Nossa, eu vou ser esperto. Isso aqui é contra a explosão. Mano, eu tô com medo. Por quê? Eu peguei mais elytra, mano. Eu peguei também, velho. Mas nem adianta usar elytra, de verdade. Ó, eu tô com medo. Porque nosso voo buga, sabia, mano? Então nem adianta. Ah, é verdade, mano. É verdade. Nossa! Eu posso explodir a base dos caras, velho. Mas eu não sei se vale. Não, acho que não vale. Acho que não é válido. Eu tenho um TNT comigo. Tem, né, Charan? Eu tenho um bijudão comigo. Tá usando o hack, né, Charan? Nossa, eu não... Nossa, nossa! Mano? Nossa! Mano? Mano? Mano, mano. Mano? Mano, mano. O que, Of? Vou colocar isso aqui, aqui, no nada. Só pro pessoal apertar sem querer. Nossa, eu quero muito que alguém aperte isso aqui sem querer. Eu tenho certeza que alguém vai apertar, mano. Alguém. Não, mano, acabou. O modo acabou, o modo acabou, pera. Vou atrás do ovinho, beleza. Vou atrás do ovinho, não. Vou atrás do ovinho, ué! Mano. O que? Vocês derrotaram nenhum NPC ainda, né? Já. Não. Eu já. Mano. Ele tropa de gachacara, mano. Ele tropa de gachacara direto, mano. Amei isso. Vem o quanto pra você, Of? Mano, eu tenho um pack de gachacara. Tenho dois packs de gachacara. Beleza. Fazer oito portões, né, Of? Beleza? Mano do céu. Tem uma coisa aqui que eu peguei? Cadê a coisa? Aqui a coisa que eu peguei. Mano, quanto de chacara? Opa. Cadê você, gente? Ah, eu tô tentando me organizar aqui, Of,inho. Ainda tô desorganizado. Desorganizado, é? Eu tô, mano. Mano, tá ligado? Minhas fornalhas tão tudo fora da casa. Fornalha? Eu nem vi, eu nem vi. É que eu não tô com comida, velho. Ainda faltava comida pra mim, velho. Aqui, achei comida. Eu tô suave de comida, já, mano. Desculpa aí, suaves de comida. Eu não preciso de espada. Desculpa muita coisa, meu Deus, velho. Cadê vocês? Cadê vocês, Zé? Cadê vocês? Cadê vocês, Zé? Cadê os meus queridos amigos? Eu não quero jogar perto, Of,inho. Calma aí. Cadê os meus queridos amigos? Calma aí, Of. Calma aí. Eu quero dar um abraço em vocês, gente. Deixa eu guardar meus itens, que eu não quero perder item, não, mano. Se quiser vir encontrar. Ó, só vou perder dois itens, mas tá suave. É coisa. Você tá perto do spawn mesmo? Sim, só que eu tenho que ir lá. Calma aí. Eu não vou usar meu modo deus do Suzuki, mas nem a... Nossa, nunca. Eu tô aqui, calma. Mano, eu droppa muito. Juga chakra com pilha. Eu percebi. Mano! Mano! Que delícia, velho. Eu amei, velho. Cadê o ovo? Ai, eu tenho que ter comida, pera. Ai, tô com medo. Beleza. Deixa eu pegar com a minha comida aqui. Tô com medo, mano. Você tá indo no spawn, é? Eu tô, mano. Tô suavão aqui no spawn. Tá esperando alguém? Tô esperando alguém vir. Então eu vou. Vai lá, trava. Boa sorte. Eu deixei meus looks, mano. Eu não quero perder tudo, mano. Se eu perder tudo, vou ficar triste. Não, por isso eu guardei um pouco, tá ligado? Não é? Só perdi alguma coisa agora. Tá, cadê? Não é verdade. Não é verdade. Curando. Curando o spawn, não. Tô aqui, por favor. Vou pegar ele nas costas. Vou lançar uma bijuda no Wolf, eu acho. Isso aqui é um bijuda no Wolf. Se acertar esse aqui, alguém vai ser muito engraçado. Cadê o Trevor, mano? Tô indo aí, Wolf! Espera. Pior que eu não quero enfrentar o Xarel. Ele tá de netherite, velho. Eu não quero enfrentar ele. Se acertar alguém, isso aqui vai ser muito engraçado. Tá, cheguei. Chegou, é? Por que você não quer me enfrentar? É, é do Wolf. Tô na Kurama aqui. Ai, achei. Olha ele de diamante lá, ó. Ai. Sai. Nossa, o cara tá de diamante, velho. Ele tá com medo. E aí, Wolf. Ai. Ai, beleza. Oi, Wolfinho. Oi, Wolfinho. Ai, eu não consigo spawnar, gente. Por que? Não sei. Ai. Tô com medo. É gostoso, Zan. Nossa, você tá forte. Você tá forte. Tira, hein, vida. É tua, Wolf? Ai, ai, ai. Tirou, claro que tirou. Sai daqui, oh! Você não é afetado pelo meu negócio? Claro que sou. É assim, né? Dois vidas. Tô vendo mesmo, hein? Ai. Mano, não tá. Não consigo assentar. Já tem muita regeneração, eu acho, velho. Tô tirando vida, Wolf? Não, tá full. Tá full? Eu também tô full. Eu like infinito, Wolf. Infinito? Ai, eu tô full. O Wolf esqueceu de pegar meus itens. Ai, eu vou matar o Trevor de novo. Oi, Trevor. Nossa, o Jera tá muito forte, mano. Mano, o Jera explodiu o Trevor, mano. Mano. Bota aqui, eu vi. Que isso? Ah, velho. Sério isso? Salve. Ai! Ai, derrotei. Beleza. É, o Jera vai enfrentar a mesma coisa que eu, quer ver. Eu não consigo respawnar. É. Olha lá, olha lá. Toda vez a gente vai ter que sair do server agora. Por quê? Ah, porque não dá pra respawnar. Mas por quê, será? Não fazemos ideia. Mas só que eu descobri uma coisa. O quê? Eu não perco o meu modo. Ah, como assim? Quando eu morro, eu não perco o meu modo do Goku. Por quê? Não sei. Por isso que eu fiquei caçando ali do Xará, mano. Olha lá, olha lá. Eu não perco o meu modo, tá vendo? Eu aqui, eu aí. Ai, explodi sem querer. Por isso que eu fiquei caçando do Xará e não achei, velho. É, e não perde o nosso modo. Então eu vou perder o meu modo. Não, mano. Oi, Ufim, vem cá. Será que eu derrotei o Uf agora? Nossa, mas gastou tudo o item do Uf. Gastou todos os itens do Uf. Gastou, é? Ai, mano, eu tenho que iniciar de novo. Mas por quê que tá com isso? Será que você vai iniciar o jogo? Para esse negócio? Eu não sei. Eu tenho medo se tu morrer. Tu tem que iniciar teu jogo. E de você, porque eu sou o host, né? É. Eu não posso morrer, né? Eu não posso morrer, então. Ah, mas eu quero o modo de vocês, mano. Eu quero o meu modo. Eu tô com o meu modo de novo. Ai, eu acho assim. Pera, eu tô vendo a opção do jogo. Rapidão. Sai. Ó. Ah, mano. Tenho inventário. Ah, tá com o bom inventário. Oxi. Oxi, não entendi. Ah, não, não. De novo não. Vou ter que iniciar o jogo de novo não. Sai! Se eu sou rápido, eu tava em mim. Não sei. Se eu sou rápido, eu tava em mim. Sai. Sai. Ah, não. Tá bugado ainda? Vou ter que iniciar o jogo de novo. Pera, eu vou tentar resolver. Rapidão. É, gente. Infelizmente, só com o Game Rules você vai arrumar, você viu? Aham. Que pena, Alfim. Ah, que pena, é! Nossa, eu tô muito triste com isso. Eu tô muito triste quando a gente já desce, Alfim. Tá, mas pelo menos tem uma guerra, sabe como vai ser? É. Quando tu acabar o recurso de geral, tá ligado? Do bagulho, mano. É. Oi, Treva. Oi, Alfim. Nossa, quero passar em paz. E aí, Alfim? Nossa, esse machado do Doffy é mó bom, véi. Será que tu... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora, agora. Nossa, mano, é muito bom esse machado dele. Poxa, peguei a espada do Trevor, beleza, mano. Meu nome, amor. Peguei a espada do Trevor. Poxa, como? Sei lá, tô com o inventário agora. Beleza. Vai. Meu Deus, que modo ruim, véi. Mano, o modo ruim não é muito roubado, não tem como, velho. Não é? Mano, que susto. Cadê a senhora, velho? Eu tô de boa aqui. Cala, esperta, eu lá, mano. Nossa, eu vou guardar a espada do São Goku, velho. Tá tirando. Mano, acho que eu vou dar spawn point lá na minha casa, velho. Tá usando hack, né? Ah, sei usar hack. Com cama. Então, vamos matar essas ovelhas que tá aqui do lado. Eu sei o jeito de eu renascer aqui. Rufim. TREMOR! Vai mais o quê? Tem mais ovelha aqui do lado mesmo? Ah, então é só matar elas. Assim? Só, né, TREMOR. Que na charale vazou, esse espertinho? Vazou. Ele tá lá farmando enquanto a gente tava brigando. TREMOR. Sim. Calma, mano. Tô farmando, não. Tá lá igual um espertinho. Mano, eu perdi minha casa, gente. Mano, não dá pra conseguir chacra normal, mano. Ah, tem algumas coisas pra você chacra normal, né? É. Ah, é, mas... Mas é só tu colocar acho que na craft table, não é? Não. Gente, acho que vocês bloquearam algum pedaço do meu inventário, sabia? Como assim? Porque eu peguei um menu chinume de alguém. E aí eu não posso tirar ele do meu inventário. É o meu, é o meu, é o meu. Boa, TREMOR. Ai, que coisa... TREMOR. Ai, que coisa chata. Isso eu fiz uma coisa boa, né? Não é verdade que não. Meis TREMOR, né? Ah, não dá pra... Não, eu vou acabar com o TREMOR, mano. Mas não é a minha culpa, ouve. Ah, não tem... Ah, não tem netherite nesse... Ah, não tem netherite o quê? Ah, netherite é da like block. O quê? Não é do jogo normal, eu acho. Mas tem netherite sim nesse jogo, sim. Eu não consigo fazer um coisa. Nossa, como assim, Xerai? É a última versão do Minecraft? É por causa que tem algumas coisas que estão mudadas por causa do Zadon, gente. Não faz assim. Nossa! Ah, o que que ele fez aqui? O que que ele fez aqui? É isso aí. Como é que faz o block block do Jedi, tu sabe? Não pegou um podre, o TREMOR. Ah, tá. Então, pegou, pegou. Tá. O melhor modo é o modo Kurama. Agora eu vou ter que fazer... Tem que fazer o Rikudô, velho. Pelo menos. Não dá pra fazer o Rikudô. Como não? Não tem chakra. Precisa de chakra pra fazer o Jin e Yang. Então o Wolf tá com o modo mais forte? Aham. Simplesmente? Aham. É, mas agora eu posso usar o meu modo Kurama também agora, sem perder. Pode, é. Pode, é. Agora vai ser a regra, né? Perde o modo, tem que jogar fora, né? Não gostei disso não, galera. Eu gostava quando perdi. Eu não. Gostava, né? Gostava, né? Mano, é pior se pá. Quando for a guerra, o fim, a gente vai ter que colocar a base um perto do outro. Mas não vai ter como. Tipo, vai ser só um lá na base do outro, quebrando... Opsidia. Mano, eu tô bem perto do spawn, sabia? Não, mas acho que tem que ser, tipo, do lado. Realmente, do lado. Não é do lado um do outro. Eu tô do lado do spawn. Ah, então eu vou mudar pra aí. Agora não perdi o item mesmo. Eu também não tô tão longe. Tô do lado mesmo. Ah, eu tava um pouquinho, mano, porque eu não tinha o que fazer, velho. Mil blocos, né? Não, eu tô o quê? Cinquenta blocos. Mil, né? É, mil blocos. Como se fosse... Ah, tem um jeito de conseguir chakra. Como? Mas é só giga chakra, será? Deixa eu ver. Não, tem que ser chakra, chakra. A loja, tá ligado? Será que a loja não tem? Ah, mas o Wolf pegou de mil chakras, não. Ah, não, ali, ó. Dá mil chakras ali, ó. TP, ó. Boa, treze! Dá pra fazer modo rico doce. Boa, treze! Boa, treze! Boa, treze! Cadê ele? Ali, 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 ali. Oi, trevo! Oi, Wolf! Oi, trevo! Voltar e dropar outra coisa pra ele, mano Dropar o que? Ai, você tá com isso agora, é? Vem cá Vem cá Tá com isso agora, Delphi? Não tem problema Vem cá Ai, meu Deus Por que eu tava tentando ficar toda hora, Delphi? Meu maldo acabou Meu maldo acabou Nossa, o Trevor não viu Meu Deus, o Trevor não viu O que? Meu maldo tinha dropado Mentira Juro, tinha dropado, o Trevor não viu Meu Deus Tá muito bugado, né, mano? Não sei o que tá dropando, não sei o que não tá dropando Vem cá, Delphi Nossa, eu quebrei a armadura do Delphi Ah, Delphi tava com dor no pé Eu acho Tô? Se tiver, eu já Usando o raio Se tiver, eu dou o raio aqui, ô Ó, atrás Ó, Ulphi, moda o Tsutsuki pra você, ó Por que você me deu isso? Não funciona? Bota, mano Mó legal, mano Por que você me deu isso, mano? Bota É mó forte, mano Não vou colocar Eu tô pegando o meu pé ou não? Não, né? Não Não, mano, por que o Ulph consegue atacar tão rápido sem... Ah, é verdade Que não tem coisa, né? Então eu posso atacar um monte É, eu não sabia disso, mano É, cadê o segundo? Eu não acredito, eu não acredito O que, o que, o que? Funciona? Ah, eu tenho que estar com o regime, mano, do modo Ah, eu não quero ter um, eu posso te ver Ah, você tá com o nome no pé Ah, eu vou me cagando, agora eu vou aproveitar Agora eu vou aproveitar Volta aqui, volta aqui, volta aqui Olha lá, ele cando arp, ó Que feio Não, mas isso não vale Tá com o nome no pé, é imortal, daí Não vale, não vale, não vale Essa parte da O, eu sou derrotado mesmo, V Não, não é Deixa eu ver, não, eu não vou te atacar, vai Ah, o hit não acerto Não tem nenhum jeito? Não tem, tá com o nome no pé Não tem como, mano, derrotado Eu devia aproveitar e ficar assim, né, mano Devia, é Por que você me deu aquele modo, velho? Eu tô curioso agora Não funciona Não funciona? Não Tô sem armadura Doze de novo? Não Não Nossa, mano, mas é muito, muito, muito forte Dá treze de dano, velho, não tem como O que? O teu modo é treze, doze de dano, por aí O meu modo é doze de dano, e o seu? Dez, mano Tô vazando Tô vazando Olha o nome no pé de novo O trevo Olha o nome no pé O nome no pé, é Nossa, mano, quem trocou um monte de diamante e esmeralda, velho? Fui eu, mano Tá sobrando Tá sobrando, Elf Tá sobrando, mano Sobrando, né? Mano, esse povo vai fazer um rindo e sharingan pra mim, mano E será, cadê ele? Que eu não vi o episódio inteiro Eu tô fazendo um modo, mano O episódio inteiro, né, sem enxerar, né É, não O episódio inteiro, ué Pô, parece aí, mano Uma vez Mano, eu vou jogar fora esses modos que eu não vou usar, velho Não vou usar biakugã Cadê você, cheirar? Isso, não usa, isso, não usa Isso, vou ir pro espão, calma Nossa, tá mó... Mó paz, né, mano É, mó duro para o item aqui perto Tô sentindo Pera, você alagado mesmo? Tô Mas... Mas... Mas é a versão... Mas lembra que eu tenho bug, né? A gente testou com o tipo antes Infelizmente, nosso grande... Badrocks tem esse bug comigo Não quer, né, xerar? E não só comigo Com meu irmão também Não quer, né, xerar? Tá com pressa? Tô Antes eu ir Aí eu preciso de comida antes, calma, Uffi Vai ter que esperar mais um pouquinho Ah, boa Faz, Uffi, esperar um monte O Trevor, o nome do pé, saiu, né? Não Você não deu barra aqui, Uffi Não, eu não vou dar barra aqui agora Ai, nossa, estou aí na noite Por que, Uffi? Nossa Poderia ter que ter estourado no norte Nossa, estou aí muito no norte Não, você vai ficar muito bravo com o mundo Por que, Uffi? Eu estava bravo contigo Você vai ver Eu não sei se pega na rua Eu tô com medo Ela tá chovendo, ela não pega Você vai ver Ah, olha esse cara Olha lá, Chiquinho Esse cara aí Nossa, ele tá no level máximo Tá vendo, né, Chiquinho? Olha esse cara Olha só Quem diria, né, Uffi? Você espera mais um pouquinho Mano Hagoromo, cadê você? Eu acabei de achar um Eu acabei de achar um, né? Porra da TP, né? Nossa, não se estourei muito no norte Cadê o I? Já matei ele Cadê o I, então, velho? I, em, tom Tá I, tom É, não funciona Tá chuva Quer tirar chuva, Uffi? Não, não precisa não Tá, eu tenho que achar os fragmentos De tudo que é tom Tom, 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 tom Tudo que é tom Tá O que que o senhor, Uffi, tá rindo? O que? Ó, vê, tipo Tá, 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 tá te chamando, Uffi Ah, cara Tô falando, oi Ô, calma aí, calma aí, né, moral Vai na água, hein, justiça Nossa, Uffi, tem muita sorte, mano Ele fez chacujô, mano Ele fez chacujô Ele fez chacujô Nossa, corre Nossa, eu vou ficar com o nome do pé agora Vai legal Vai legal Spawn kill, né Spawn kill super top mesmo Eu não vou te matar, Chiquinho Não, nem parece Tá correndo com a chacujá atrás de mim Nem tô olhando, mano Peraí, eu acabei de fazer chacujô, sabia? Só que, ó A gente vai ter que conversar Se não precisa chacujô, velho Porque eu acho que ela é muito roubada, velho Ah, tu deve dar dois golpes com o machado mesmo? Mas, machado, tem golpe, pelo menos, tá ligado? Tem golpe, dois Então tá, gente Eu vou acabar de fazer as minhas coisinhas aqui E depois vou atrás O cara já tá de ricudou Quer fazer o que mais, Alfinho? Não, relaxa Eu vou fazer barion Vai, é Nossa, eu tô muito mais calmo agora que você falou Nossa, agora eu vou fazer Xará, vamos fazer o Rinne Xaringan de uma vez? Vamos Relaxa, gente Eu vou fazer o barion Relaxa, tá bom? O Rinne Xaringan tem a mesma força que o barion, tá? Verdade, mano Daí o que vai interferir é a espada daí, viu? É Então tá Eu vou começar a fazer o meu barion, beleza? Tá bom Vou fazer o meu Rinne Xaringan, beleza? Então tá Não, então tá